Conosco agora a Gianluca Pettacolo. Gianluca veio de seu fim de semana mais difícil desse ano. Gianluca, que vinha dominando a temporada, não conseguiu ter em Mugello um carro à altura de seu grande adversário e companheiro de equipe Arthur Leclerc. Leclerc venceu as três corridas, fez 75 pontos. Gianluca ainda conseguiu limitar o prejuízo, fez 45. Mas foi, sem dúvida, um fim de semana pelo menos atípico. Gianluca, bem-vindo. Antes de tudo, acho que você tem boas notícias para nos dar. Olá, Lito. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com você aqui. Sim, ótimas notícias. Esse fim de semana em Mugello foi meu primeiro com a Matrix Energia e a Americanet como novos patrocinadores, novos parceiros para essa temporada na Fórmula Regional. Depois de um período um pouco difícil para a gente, a gente conseguiu fechar esse acordo e tem a maior sensação de trazer isso comigo para a disputa desse título esse ano. Que bom, não é, Gianluca? Agora, finalmente, você já tem tranquilidade para terminar o ano. Isso já não há mais dúvida. Por outro lado, o que aconteceu nesse fim de semana em Mugello, Gianluca? Foi um fim de semana um pouco surpreendente até em alguns aspectos. A maioria das sessões, tanto classificações, a percorrida 1 e 2, foram em condições de chuva. E algumas coisas aconteceram, alguns problemas. Em certos momentos, a gente acabou sendo, chegou a estar 4 segundos por volta mais lento que o meu rival, então, é algo difícil de entender. Eu acho que na classificação, na corrida 1, faltando muito, muito ritmo. Depois, até olhando no data, diferenças absurdas de velocidades mínimas, algo que a gente nunca viu antes. Até nos treinos que a gente fez uma olhada esse ano, principalmente, a gente chegou a fazer um dia inteiro com o Paul Ricard no começo do ano, com uma performance excelente, sendo mais rápidos. Ano passado, na Fórmula 4, acho que a maioria das minhas melhores classificações e corridas foram na chuva, com o Paul e Vitória. Então, era até uma esperança boa ter a chuva esse fim de semana, mas, realmente, difícil de entender. Depois, na corrida 2, um pouco confusa com o pit stop, condições de pista seca, molhada, a gente conseguiu conquistar o pódio, minimizar ali a perda, mas é difícil. Realmente, muito difícil de entender o que aconteceu. É, realmente, um fim de semana inexplicável, porque, realmente, vocês estão lutando por centésimos, quando muito, décimo, segundo, o ano inteiro. De repente, um outro piloto que não está nessa luta pelo título aparece, coloca um segundo e meio, um segundo e um no Leclerc, dois segundos e meio em você, e você largar em quinto, fazer o quinto tempo no qualifá, é uma coisa que, realmente, existe explicação. Você já esteve com a equipe? Você já conseguiu entender o que aconteceu? Você, eu falo, você e seu engenheiro? Durante o fim de semana inteiro, depois de cada sessão, a gente tem as reuniões, conversa, análise de dados, de vídeo. É, claro que nunca é fácil lidar com uma situação dessas, principalmente se tratando dentro da mesma equipe, né? O que aconteceu com a gente, ou a situação que a gente encontrou esse fim de semana, também, o meu outro companheiro de equipe, o Oliver Rasmussen, para ele, durante o fim de semana, foi até piorar. Acho que começou muito rápido, inclusive, nos treinos, na classificação, e depois disso, nas corridas, ele chegava a estar muitos, muitos segundos até longe de mim, que já estava alguns segundos longe do primeiro. Então, é uma situação muito atípica, como você disse, Lito. Nesse nível de competição, principalmente se tratando de rivais na briga pelo título, né? Até agora, disputando as vitórias, pole position em todas as etapas, chegar e encontrar uma situação dessa, uma diferença dessa, a gente precisa ainda de mais análise para entender o que aconteceu. Normalmente, quer dizer, no cotidiano, nos dias de treino, tipo de treinos oficiais, de classificação, corrida, todos os engenheiros trabalham juntos, vocês, pilotos, engenheiros, todo mundo tem acesso à telemetria, a tudo que os outros estão fazendo, o acesso que cada um está usando? Sim, sim. Nós temos as reuniões para conversar disso especificamente, do acerto que cada um está usando, das mudanças que vão fazer antes da sessão e depois da sessão, se teve algo que acharam, e como foi com aquelas mudanças. mesma coisa para a pressão dos pneus, é tudo aberto, a gente trabalha em conjunto ali e compartilha as informações, além, claro, de todos os dados. Então, geralmente, na equipe, tudo aberto, a gente sabe o que todos estão fazendo. É, realmente fica difícil de entender, porque não foi que ele esteve mais rápido que você, que você estivesse no dia ruim. A impressão que deu é que ele tinha quatro rodas e o resto do pelotão tinha três. Ele foi punido em dez segundos, mesmo assim conseguiu tirar, não me lembro qual ocorrido, acho que na segunda, conseguiu superar o segundo colocado em mais de dez segundos, foi embora. Realmente foi um domínio que não costuma acontecer e que, não sei, eu nunca vi, por mais que ele seja um ótimo piloto, eu nunca vi uma capacidade assim, tão maior do que todo o pelotão. Principalmente na chuva, sempre existe a possibilidade de alguém achar algo diferente, um caminho muito bom na pista, uma linha, principalmente, quando as condições estão mudando, uma pista secando, ou com muita chuva, às vezes você acha algo e consegue trazer uma diferença maior do que o normal, o seco, por exemplo. eu até tive momentos, por exemplo, ano passado na Fórmula 4, andando sete, oito décimos na frente do segundo, mas por razões um pouco atípicas, acho um caminho bom, o setup está legal, mas mantém naquela linha, de sete décimos a um segundo, quando você acha algo especial. E agora, principalmente na Fórmula 3, pilotos com muita experiência, pilotos que já correram diversos anos em carros, e esse ano também, vários treinos feitos na chuva, essa diferença é muito rara. Até é uma diferença que você pode encontrar entre um piloto que está brigando pelo título, e às vezes um piloto mais inexperiente, que às vezes anda um pouco mais para trás do grid, mas não de dois candidatos ao título do campeonato. Então, para a gente, a corrida dois foi uma onde realmente teve uma diferença de estratégia, foi uma corrida onde a gente começou com o pneu de chuva, mas numa pista muito seca, tanto é que logo depois da largada, as duas, três primeiras voltas, o pessoal que optou em largar de pneu slick, começou a ultrapassar a gente. Foi a minha escolha de entrar no box primeiro para fazer o primeiro pit stop e ir para o pneu slick. Tanto é que a nossa estratégia de setup, por exemplo, com as barras traseiras, estavam em uma direção de pista mais seca. As minhas voltas, se não me engano, foram muito poucas, foram duas ou três voltas de pneu slick. Eu tinha recuperado já toda a diferença para o Arthur e estava brigando até com ele para ultrapassá-lo quando começou a chover de novo e a gente esperou que seja, a gente esperava que ia ser uma chuva rápida porque nem estava no radar, não era para chover. Tivemos que fazer o segundo pit stop para colocar os pneus de chuva de novo e ali também, com os pneus, a gente escolhemos pressão mais baixa para beneficiar o pneu em uma condição de pista mais seca e ele foi o oposto. Ele estava com o setup em direção à pista mais molhada, pressão dos pneus mais alta para beneficiar o pneu em pista mais molhada e não parou de chover. Então, ali teve realmente essa diferença, mas de qualquer jeito, acho que não justifica o tamanho da diferença que foi. bom, pela frente o que temos agora? Pela frente temos pistas que eu tenho ótimas memórias, inclusive, as próximas quatro etapas, as últimas quatro etapas do campeonato vão ser Monza, que é a próxima, depois temos Barcelona, pista que eu já fiz ótimos treinos, mas ainda nunca corri e as últimas duas vão ser Imola e Valorunga, onde eu venci duas corridas na Fórmula 4 lá no passado, então não posso esperar para ir para lá para fechar o campeonato. Realmente, o campeonato não mudou muita coisa, você não é mais o primeiro colocado, é o segundo, está a oito pontos dele, mas como a pontuação é igual da Fórmula 1, 25 para o primeiro, 18 para o segundo, tudo isso pode se resolver em um fim de semana, desde que as coisas voltem à sua normalidade. Com certeza, eu acho que agora a gente acabou de terminar a primeira metade do campeonato e o nosso objetivo era chegar a esse ponto na briga pelo título e a gente está na briga pelo título, oito pontos, como você falou, é praticamente a diferença entre o primeiro e o segundo em uma corrida. Tudo pode mudar um fim de semana, como a gente vive dessa vez, no próximo pode ser eu que tenha mais um fim de semana muito bom, como eu tive na Áustria, na etapa 3, agora a cabeça no nosso trabalho, Mons é uma pista é o templo do automobilismo, então é um especial correr lá mais uma vez e vamos procurar voltar a brigar para o Polis e Vitórias. Então tá bom, Jean-Luc, muito obrigado pela tua participação, nós continuamos aqui na torcida, acompanhando, e vamos lá, e agora que bom que a Matrix e a Americanet nos deram essa boa perspectiva para o teu fim de temporada. Com certeza, um grande prazer receber eles no carro, levar eles comigo, e vamos brigar por esse título até o final. Muito obrigado de novo, Lito.